Olá pessoal, mais um vídeo com Skin Mods MK9, dessa vez aqui no canal Rafael Lorenzo vou apresentar uma skin nova aí, uma skin para o Sector, é a skin Red Predador, que é onde o Predador apresenta aí em alguns movimentos, movimentos iniciais aí da intro e movimentos finais e pós vitória também, ele utiliza a espada Katana do Kenchi, que é uma marca aí do Predador Vermelho, Red Predador. E também fiz atualizações aí em skins que eu já tinha, como a Scorpion MK Shaolin Monks, no início do vídeo, e também a atualização aí na skin aí do Takeda MKX. E uma nova skin aí junto com a do Red Predador, que foi a que passou aí agora, o skin MK Legacy Sub-Zero. E agora aí nos movimentos finais, com os movimentos do Kenchi, com a espada Katana, com a marca aí do Red Predador. Em seguida aí, em seguida aí várias skins que eu tenho aí no jogo, skins clássicas, skins variadas aí de personagens, também tem algumas skins de personagens convidados. E no próximo vídeo eu vou fazer aquele Predador verde, e eu vou colocar os movimentos do Cyrex, tem aquela rede verde, as lâminas giratórias, e também movimentos do Reptile também. Vai ficar bem legal, assim como essas duas skins que eu já fiz aí pro canal aí do Predador aí, skin Red Predador e Night Store Predador. O Night Store Predador é o Predador Azul, que tem aí no vídeo passado, no vídeo anterior. E só que eu vou refazer esse vídeo aí, Night Store Predador, vou tentar colocar os poderes da, os movimentos da, da Jade. Vou tentar colocar aí o, ele com o bastão dourado, aí acho que vai ficar mais legal. E acho que aí depois eu, vou fazer o, vou apresentar aqui no canal também, a skin, skins MK Shaolin Monks para os ninjas. Aí tem as skins clássicas, a skin MK11 com Ghilal, MK4 Sonia, Striker com cor diferente aí também. No decorrer desse vídeo aí, tem bastante skin aí, que eu coloquei o, a velocidade do vídeo, um pouco mais rápida, para poder, apresentar mais, várias skins aí, nesse mesmo vídeo. É só continuar assistindo o vídeo aí, que vai ter várias skins aí, que eu tenho aí no meu jogo e tô apresentando aqui no canal, no canal Rafael Lourenço. E é isso aí pessoal, e aguardem aí que logo vai ter o vídeo aí do próximo personagem convidado, que eu disse aí que é um personagem de filme de terror, Que não tem nenhum jogo 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 do Mortal Kombat, dos jogos anteriores. Que tá em produção, tá ficando muito legal, vale a pena aí, conferir os próximos vídeos, para ver esse próximo personagem skin convidado. É só quem não é inscrito se inscrever Marcar o sininho de notificação E aguardar aí pra ser avisado Vai tá aí pra você ver E é isso aí, até mais Valeu Valeu O que é isso? 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 O que é isso?